O cantor Maurílio, que formava dupla com Luísa, morreu na tarde desta quarta-feira, 29 de dezembro de 2022, em um hospital de Goiânia. Aos 28 anos, ele estava internado após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Mais cedo, um boletim médico informou que ele teve piora nas últimas 12 horas após ter quadro de choque séptico. Segundo a assessoria do sertanejo, o corpo do cantor será levado de Goiânia para o Maranhão, o dia do velório e enterro. Porém, ainda não foi definido pela família. Maurílio foi internado na madrugada do dia 15 de dezembro, após passar mal durante a gravação de um DVD de outra dupla sertaneja. No dia, ele chegou a cair no palco e foi socorrido pelo produtor e pela parceira Luísa. As nossas condolências nem a família do cantor sertanejo Maurílio e Luísa.